Hoje o vídeo vai ter a participação especial dela, da mulher mais gostosa desse mundo. Minha amiga, ela é gostosa. Fez sua cara, meu irmão. A Gaguinha de Léo! Sai! Olha, a brincadeira hoje é a seguinte, eu trouxe a Solange aqui no canal. Por quê? Por quê, Solange? Por quê? Por quê? Porque é o desafio, 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 desafio... A cara na fita. Fita na cara. Fita, 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 fita na cara. Galera, a brincadeira é a seguinte, vocês vão conhecer um pouco mais da vida de Dona Irene e um pouco mais da vida de Solange. A gente vai afirmar algumas coisas sobre cada um, quem errar leva adesivo na cara, né? É. Pode ser? Pode. Tá valendo? Tá, 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 tá. Valendo? Valendo. Solange, uma afirmação. Dona Irene, ela é fã, louca, apaixonada e doida pra conhecer Rodrigo Faro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro? Louca pra conhecer Solange. Silvio e Santo. Olha aí. Falso. Você já conheceu? Silvio e Santo ainda não. Então lá vai, Solange. Devagar. Não, meu cabelão! Pera, tenha calma, tenha calma. Eu assino meu cabelão. Pera, tenha calma. Não me calma, porque ele colheu o abelão. Vai lá, menino! Vê aí. Dona Irene, a gaguinha de Ilhéus, ela nasceu em Ilhéus, na Bahia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ai, pera, vai. A pergunta fácil que ele fez. Foi fácil não. Foi. É sobre a sua vida. Porque ele já sabe no YouTube e na Pelinha. Exatamente. Dona Irene, artista, moçoroense, conhecida em todo o Brasil por Mossoró. Dona Irene, ela nasceu em Mossoró. É verdadeiro ou falso? Falso. Eu nasci em Caraúbas. Valeu, Solange! Pensei que ia pegar você sem a égua. é, 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 é Hégua, é, 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 é só. Solange, ela foi demitida do pânico na banda, verdadeiro ou falso? Falso. Falso? Falso. Falso. Tá com quadro novo? Graças a Deus. Fala aí pra galera o nome do quadro. Largas? Lar... Largagas? Lasgagas? Não, lasgaga não. Lasgaga não. Lasgagas. Ah, pronto. E o que? Paniquete. E mais O primeiro programa que Dona Irene se apresentou nacionalmente Foi o Agora é Tarde com Danilo Gentili na banda Verdadeiro ou falso? Falso Tá errado O primeiro programa que eu apresentei foi na banda com Danilo Gentili Eu não sabia Tá bom Tenha calma Tenha calma Não pegue não Vai me matar, socorro Peraí, são três voltas Dá-lhe Mas fica ligada, entendeu? Vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e quatro horas Tô ligado Tô ligado Agora sobre Solange Sobre Solange É verdade, Dona Irene Que Solange, verdadeiro ou falso? Solange, ela tem ciúme da sua irmã Cremilga Verdadeiro ou falso? Falso Atenda, que é pra gente ver Os machos ligando pra ela É meu filho Os machos Seu filho é macho não? Ô Wagner Alô Ô Wagner, tô em união, tá, 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 tá É vista, Wagner Ô Wagner, não atrapalha Ah, não sei, velho, eu já falei, eu não sei Eu sei, depois eu falo com você Tô trabalhando agora, tá bom? Tchau Trata bem os filhos É meu filho Não, porque eu tô trabalhando Verdadeiro ou falso? Solange, tem ciúme de Cremilga, sua irmã? Tenha E aí? Graças a Deus que eu não Graças a Deus Você podia dizer que tem Pelo menos pra ela levar uma filha Ah, é mesmo, morrer Também não dá certo Dona Irene é casada com o seu Antônio Ela teve com o seu Antônio 15 filhos Verdadeiro ou falso? Vê, 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 não Verdadeiro ou falso? Não, é falso Não diga não Foi falso Vocês estão mentindo, então? Dona Irene, verdadeiro ou falso? Carninhos do Pânico na Banda Tentou pegar a gaga à força Verdadeiro ou falso? É, falso E aí? Verdadeiro? Foi até pro rádio da Banda isso Tirulipa? Ele e Tirulipa, os dois Como é, homem? Deu até polícia no dia O meu nem inventou o tempo Coitado Sim, aí quer dizer que Carninhos e Tirulipa Tentaram lhe segurar Foi, eu tava no hotel Eu tava bonita assim Eu tava de touca, né? De camisola, que eu fico de camisola do quarto O senhor imagina que é muito bonita de camisola Não interessa Aí o carinho já desce com a barriguinha aberta Com a câmara Pra filmar E eles iam fazer um estupro filmado? Oxe, do quê? Aí eu gritei Só, só, só Só, só, só Só, só, só Como assim? Dona Irene tem 59 anos Verdadeiro ou falso? Verdadeiro É Falso? Não Não, porque você quer mim Capitão Com o curto 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 Uixi, com o meu rosto Solange A garguinha de Deus Ela tem um namorado imaginário Ela nunca viu É verdadeiro ou falso? É falso É verdadeiro? É verdadeiro Deus é lisa Só que pertence a mim E ninguém sabe Nem ele sabe, né? Que namora com você Cabou Cabou Nem ele sabe, né? Corte Vai matar o pobre Dona Irene Cortei Não é da sua conta Ela é minha mãe, não é sua? E é assim que Cala a boca Não, 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 não Não, não, não Que você, que você, que você Que você não é o pai, não Sou imbecil Verdadeiro ou falso? Sim Solange Solange foi demitida Da casa de Tom Cavalcante Porque ela roubou um relógio Verdadeiro ou falso? Falso Mentira, é verdade Falso É verdade Eu nunca vi falso Falso Eu nunca cavalei pra Tom Mentira Eu sou o que? Eu sou o que? Eu nunca cavalei pra Tom Cavalcante Eu nunca cavalei pra Tom Eu já vi Eu já vi várias matérias Mentira É o vagabundo do carro Não te inventando Eu sou o que? Olha Isso é brincadeira Que que Tá bom Pera aí, pera aí Ai, Solange Como eu tô Ai, Marilene Olha o teu suado É mentira Eu vou tirar de mamãe É mentira É mentira Então eu tô tirando de mamãe Pode tirar É mentira Nunca tá malhando pra Tom Nunca Ah, pois tá É Tá louco Olha o meu rosto Como é que tá a Dona Irene Olha como tá a Dona Irene Ai A brincadeira é a seguinte É pra quem você dá o anel Eu vou dizer o nome de uma personalidade Alguém que vocês conhecem E vocês vão dizer se dá o anel ou não Tá bom? Corra feio Você daria o anel a carlinho jupando? Não Por quê? Primeiro Ele é bom profissional? É Ele é gente boa? É Mas ele fez as coisas que eu não gostei Já duas vezes ele rasgou o cheque que eu ganhei Ele rasgou o cheque que eu ganhei Tom Cavapurte me deu o cheque Ele com inveja rasgou Tio Tiridi que me deu ele pegou com inveja e rasgou Por que você não pediu outro cheque? É porque Não, mas eles me deram depois Depois eu terminei depois Então você tá com inveja aí? Não Sabe por quê? Porque se ele fosse uma pessoa humilde Fui uma pessoa de caráter Fui uma pessoa coleta Profissional Tudo bem Trabalha direitinho Mas não tem aquela humidez no coração É aquele amor É humidez não Humildade Humildade Por isso Então segura o seu anel Não dê Não Eu tô falando de anel querida Agora é dona Irene Dona Irene Você daria o anel Pra Silvio Santos É humildade Gente Sendo esse anel Esse anel mesmo Esse anel aqui Eu daria de todo o coração Você daria o anel Pra sua irmã cremilda? Olha Podia até daria 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 que não dá, né? Dá ou não dá? O anel Entendeu? A pessoa tem que saber Você dá ou não dá? Não, peraí Deixa eu terminar A pessoa tem que saber A pessoa me julga muito Por causa do irmã cremilda Não é assim Nós somos irmã Não tem nada Que eu tenho minha irmã E falar que cremilda Vai tomar seu canto Não tem problema Tem outro Quando fecha uma porta Deus abre outra Ô meu Deus Não dessa sabedoria Eu não tô entendendo nada Dona Irene A senhora daria O seu anel Pra Zuzu Esse aqui? Sim Daria Daria? Justifique Porque Zuzu pra mim É uma ótima pessoa Uma ótima colega De trabalho Ela dá um trabalho Quando desliga a câmera A senhora diz a mesma coisa Ela dá um trabalho Mas isso é coisa De quem trabalha junto Aprevida Solange Agora Pode desligar Viu Rodolfo Pode desligar Ei Solange Tem uma coisa Abre aí por favor Tem um monte de calor Tem uma coisa Que mamãe não lhe disse ainda Ok Mamãe não lhe disse Ou a gente não lhe disse Mas às vezes Eu recebo um espírito Não De verdade De verdade Eu recebo o espírito O nome do espírito É espírito Da verdade Tudo que ele diz O povo diz Que é verdade Sabia? Espírito é Você acredita em espírito? Diga verdade? Hum? Ele não Milagre espírito 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 Recebi uma ligação Ele disse Que é verdade De que? De que? Ele falou Falou o que? Que é verdade Verdade o que? Você é amiga dele Sim Sou Amiga dele Sim E ele disse Que você deu ganho No relógio dele Eu fiz o que? Oi Espírito vagabundo Espírito de mentira Sai Faz esse espírito seu Sai Para a boca Para a boca Espírito de vagabundo Mentira Ele não Já está repetindo Satanás Satanás É você É você Ajuda ela Solana Vai rincar o cabelo A minha mãe Muito melhor Se eu tenho Estomado Vai Para o cabelo Feliz Para o cabelo Milagre 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 Ei Você me bateu A gravação Todinha E eu vou dizer Cadê meu amor? Agora eu vou dizer Que eu estou com Me dê o telefone Eu vou ligar 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 Eu estou brincando Eu estou brincando Eu estou bem Ei Seu policial Não é que tem uma gaga Doida Que ela é doida Pirada Ela é doida Pirada Doida Dos fãs Ela me bateu aqui Viu? Foi Venha para prender ela Você 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 Ficou 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 Tem um próprio É porque É porque você É porque você É o seu marabuco Eu bato você Na minha rua do policial Você me bateu Bate medo Bate medo Bate o medo de homem não Você me bateu Eu quero agradecer Galera E se você gostou Desse vídeo Você se inscreva No nosso canal E vá lá agora No canal da Gaguinha Como é seu canal Solange Gagagá 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 de Leó O link do canal Solange está aqui Na descrição do vídeo E a gente gravou Uma participação nossa No canal da Gaguinha Foi ela e Dona Irene Comentando notícias Se inscreva no canal da Gaga Viu? Vídeo no No itubiu No itubiu Não bote o Bill Não que o povo não vai achar Não Viu? Oito e Bill É que Bill